Tem as críticas com relação aos seus procedimentos estéticos, né, Greti, também, que as pessoas sempre falam muito sobre isso. Se fosse só dos meus procedimentos estéticos e do meu pelo, que eu tenho muito pelo, a última notícia foi, olha, tá ótimo, você tá ótima, mas quando você vai tirar essa mata atlântica do seu corpo? Gente, mas a mata é minha e eu quero continuar com ela, o pelo é meu, deixa eu com meu pelo, não sei que tanto se incomoda com meu pelo. Ah, mas isso é assim mesmo, é normal, né? Porque a ordem é encontrar defeito, né? Pois é. As qualidades, as pessoas às vezes não veem muito, mas o defeito todo mundo enxerga, que coisa impressionante, né? É defeito pra eles, eu acho o meu pelo dourado a coisa mais linda do mundo, adoro a minha boca, gosto do meu cabelo, gosto da minha areca, gosto de tudo que eu tenho, o povo que se incomoda, que eu gosto do jeito que eu sou. Você falou careca? Você gosta do quê? É porque já disseram até que eu tô careca. Eu também tô, Gretchen. Já te disseram isso também, né, Flavinho? Hã? Já te disseram isso também, né? Já me disseram, já me disseram. Que você é careca. Mas o que importa é que o Ezra está feliz com tudo que você tem, do jeito que tem, não é isso? Tchau. 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 Tchau.